Igual soando com o amor batido no peito, quero avançar com o Borne, é o meu prefeito. Igual soando com o amor batido no peito, quero avançar com o Borne, é o meu prefeito. Moro no bairro há 20 anos, encontrei essa pessoa maravilhosa e fomos morar na rua do Limoeiro, que é o mesmo bairro, Jardim Bandu. Vai, tá indo. É verdade. Muita dificuldade, porque ele foi estudar em seropédica, aí eu tinha que trabalhar, ficava preocupada, aí pagava o corte para poder levar. Aí até que teve aqui a escola que construiu, aí eu botei ele, botei os dois, porque ele estudava. Hoje eu estou os dois aqui no município de Nova Iguaçu. Tenho que ir perto, quatro ruas depois, ficou bem mais confortável para todo mundo e até para eles. Futuro, né? É, o futuro. Está lindo, né? Todo pai da mãe quer o melhor filho. Então a gente está encaminhando da melhor maneira possível. Já está encaminhando na escola, perto de casa. Com a escola perto, a gente deixamos de ter o gasto de 200 reais. 200 reais dentro de uma casa, os chefes de família, é muita coisa, é uma diferença danada. Tanto na alimentação, na educação e na construção. A gente sabe que se inventa mais que a gente pode botar na sobra. Bornier, sempre mudando para melhor a vida das pessoas. Aqui estamos na localidade de Três Marias, no bairro de Cabo Sul, distante 15 quilômetros do centro da nossa cidade. Educação de qualidade é o primeiro passo para garantir um futuro melhor, com mais oportunidade para as nossas crianças. Escolas como essa, já construímos 14 só neste mandato. Todas nesse mesmo padrão. As novas escolas são orientadas pelo projeto Escola Viva, que proporciona muito mais do que momentos de conhecimento, mas de desenvolvimento e perspectiva de um futuro melhor. Em ambientes cercados de amor e carinho, onde eles podem aprender, não só as matérias curriculares, mas experiências que levarão para toda a sua vida. E ainda tem direito a quatro refeições de qualidade todos os dias, com cardápio variado e gostoso. E a criançada adora. Eu sei que falta muito para atingirmos nossos objetivos, mas estamos no caminho certo e vamos avançar muito mais. Neste exato momento, mais escolas estão sendo construídas e reformadas. Começa aqui no Parque Boaventura, divisa com o município de Seropédica. Por isso, meu plano para os próximos quatro anos é reformar as demais escolas e construir mais 15 novas. Reforçar o horário integral, melhorar o salário dos professores, melhorar as condições de trabalho e aumentar o número de vagas nas escolas. Tudo isso é qualidade na gestão da educação. Irá influenciar diretamente no futuro da nossa cidade e das nossas crenças. Educação com qualidade e compromisso com o povo para o futuro da cidade. Com Bonnier, nossa terra pode mais. Cuida bem da nossa gente, já mostrou que é capaz. O seu trabalho vai do centro anterior. Mesmo na crise, a cidade não parou. A mudança já começou. Agora vai avançar mais. Bonnier, prefeito. Música